Dá pra ir de Reaper? Dá. Vem aqui, vamo Ioninha e... Vem Ioninha e Didi. Ai, caralho! O que é isso, véi? Caralho! Porra, Didi! De novo, mano! Vem Ioninha, vem Ioninha, vem Ioninha, vem comigo. Manda aqui, manda aqui. Ih, tem um Bastion ali, véi. Pô, Ioninha, vamo, vamo, vamo. A gente tem que ver antes. Vem cá, vem cá, vem cá. Os mosquitos dos infernos, véi. Vamo só ver como é que tá a situação aqui, ó. Ah, cara, vai por trás aí, porque os caras tão aqui. Ah, Widow! Vem, 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 vem! Vai lá, Patith, você que vai puxar os caras aí. Vem Ioninha, vem Ioninha! Pô, de um lado tem Jack Red tacando bomba. Do outro é Bastion, véi. Levei o Lúcio, levei o Lúcio. Vem, 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 vem. Tamo pegando. Eles vão ter que dar a volta aqui, né, gente? Ó, Junk Red. Boa, foi o Junk. Boa, Patith. Me cura, me cura, me cura. Tô curando em cima, galera. Nossa, mas esse Bastion já tá ultando, véi. Bastion já ultou, como isso? Tô invisível, ele não me pega não, peraí. Foi, foi, foi. Boa, 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 time. Pegamos, time. Tô falando, cara. É só pra gente entrar que vocês ganham. Não, é só a gente não tá de baixo no ataque, moleque. Bora, vai. Tô falando pra vocês. Não sei se foi porque um entrou que o outro saiu, né? Me respeita, me respeita. A troca de vocês. Eu não conheço direito, mas eu só... Pedro joga muito bem. Tu não tava aqui, estéreo. Ô, gente, gente, vem cá, vem cá, não vai pela frente não. Vem cá, Driss, vem cá, Driss. Vamo pela direita, vamo pela direita. É pra fuder. Direita, direita, direita. Só pra não deixar o Pati se exaltar muito, né? Ô, deles. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que pegar o baixão. Bora, bora entrar de uma vez. Ah, morri, mano. Por que eu tomei um hit só e morri? Eu não tenho útil, não. Nossa, eu tava... Ai, tô tomando muito dano. Você tem útil, Pati? Não, mas todo mundo... Oh, vai explodir, vai explodir. Ah, yes, foda. Eu vi essa rodinha de maniagada. Nossa, eu fiquei com tre... Não, porcão, seu viado. Você tem própria cura. Foda. Nossa, que Drizzy lixo, velho. Ô, gente, agora, ó, pra ganhar é só juntar ult. Todo mundo. Pô, Ziggs, me dá shield, Ziggs, caralho. Ah, se fode aí, seu curco lixo. Porra. Não, 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 não. Mas não tinha shield, não. Já tinha te dado o arrombado. Vai pra cima, farma ult. Galera. Ai, caralho. Arrasta na minha cara. Nossa. Junta ult. Cadê vocês? Junta ult, junta ult. Relaxa. Ó, eu tô com ult aqui, hein. Eu tô com 90%, calma. Morri, morri. Cadê o Didi? Quero... Eu tô com ult aqui. Eu tô com ult, tô com ult. Eu tô com ult, tô com ult. Eu tô com ult, tô com ult. Eu tô com ult também, mas eu tô voltando. Tá, vou tacar lá no meio deles lá. Ai, caiu no ult. Não, calma, não, não. Não emociona, não emociona. Ai, Drizzy. Tô tudo andando, Drizzy. Segura ult, segura ult. Não emociona. Nossa, mano, errei ult o ult, velho. Bora, bora, bora. Porra, mano. Eu tava aqui atrás deles, mano. Só pra ultrar nas costas deles. Morri. Corre não. Descei, descei. Bora, bora. O, 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 o anão ultou. Nossa, começou de fura, velho. Tomei, velho. Tomei de lucazão, velho. Tomei de lucazão, velho. Ai, mano. Quase matei. Ô, Tindy, foi mal, velho. Mas eu errei o ult, velho. Queria atacar por cima do escudo lá. Quem tá de ult? Quem tá de ult? Eu tô de ult. Davy. Tô eu de Reaper. Quem mais? Só nós dois? Então segura, então segura. Tem que esperar a do Sinks. A do Sinks combo muito bem com a do Eu. A do Sinks e a do Drizzy, é. Quando o Sinks e o Drizzy tiver, a gente vai com tudo. Não, a minha comba muito bem com a do Sinks, velho. Pra mim, não tem como combar com a do Sinks, não. Porque joga os caras pra longe, velho. Sim. A do Davy e a do Sinks é muito boa, eu queria. Mas, mano, o negócio ali vai ser entrar a Vassalana, entendeu? O cara levar de todos os likes. Porque a import mesmo, velho. Não importa se ele joga pra longe. Não, não. Ah, não. Isso aí é bom. Eu e você, Didi. Ah, ele tá com o porco. Nossa, eu achei que ele tá com o porco. Eu morri, eu morri. Eles gastaram a ult. Ah, cara, usaram a ult. Não, de boa, de boa. Vamo gastando, vamo gastando e já vamo se preparando aí. Junta todo mundo e vai com tudo, entendeu? Ó Ryan Hart aqui nas minhas costas, velho. Eles tão sem ult do Lúcio, agora é a hora. Agora é a hora. Quem tem ult? Ó, então eu e o Davy já temos já. Eu tenho. Ah, 65%. Também tem. O Drizzy também tem e eu também tenho. Não esquece da Torre do Torbjorn na direita, hein, mano. É, a Torre do Torbjorn é uma merda, hein. E o Torbjorn tá com ult já de novo. Ó o Tracer aí no fundo, cuidado, cuidado. Cuidado. Ô Pati, vem aqui, Pati. Vem aqui. Aonde? Vem aqui. Dá o TP lá no canto direito em cima. Tá. Depois que você matar aí. Que aí você flanqueia e a gente flanqueia junto. Eu corri a volta, hein. Eu tô atrás. Me tanque, me tanque. Vai, prontos? Tão prontos? Vamo, vamo. Eu tô 86%, velho. Já tô, já tô, já tô. Então bora, vamo jogar lá. Vamo, vamo, vamo. Pera aí. Vai, 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 vai. A torre foi, a torre foi. Eita porra, tomei uma só, vou morrer. Tomei no cu, meu deu errado. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Meu deu errado, gente. Desculpa, meu deu errado. Vem, 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 vem. Meu deu errado. Preciso de vida, preciso de vida. Ô Didi, você tá com combo? Ô, com ult? Não, me matei. Não, eu matei. Tô quase aqui. Morri, velho. 96%. Matei o Junkrat. Matei o Junkrat. Ô, 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 ô. Núcle fodido aí, mano. Torbjorn tá lá de novo. Eu tô com uma ult já, ô. Mas eu morri. Segura, segura, segura. Segura a ult aí. Ô Didi, eu tô nas suas costas, velho. Vamo junto. Vamo chegar com o bando lá. A gente tem 4 ult, velho. E ele tá sem núcle fodido. Pode ser uma boa agora. A gente tem 4? Tá, então, ô. Vamo lá, mano. Tem 4 ult. Fica aí, ô. Não me heila não. Fica aí, não me heila não. Pra não me revelar. Nossa, a roda, a roda. Quebra essa roda e bora pra cima. Ele vai tá sem ult também. Vamo, quando estiverem prontos a gente vai, mano. Tá, tô indo. Tá todo mundo preparado? Cadê o Iona pra salvar todo mundo? Bora, bora agora. Vai, vai. Tô pronto, tô pronto. O Didi já tá indo. Vamo, 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 vamo. Vai, 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 vai. Tô duvendo, eu vou tá no meio. Vai sim, vai sim. Puxa, ulta, ulta, ulta. Ah, a gente vai matar. Ah, sério? Vou esperar. Eita porra. Não, ulta, 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 ulta. Espera, eu trago. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri do Reda. Eu matei, eu matei o Reinhardt. Morri e perdi a ult. Eu também tô viva, eu também tô viva. E aí, alguém quer combar aqui com as áreas? Ó, o Didi jutou lá. Eu não tenho nada pra combar não. Eu já matei o Reinhardt. Matei o Reinhardt não, matei o Torby. Torby. Bora, bora agora, agora é hora. Vai, agora é hora. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, vou tacar no meio então, hein. Pronto. Foi. Abra o fogo. Vai agora, agora, vamo, 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 vamo. Boa, boa, boa. Vai em cima, vai em cima. Fica no bagulho. Fica aqui, fica aqui. Calma, calma. Ó, roda. Espalha, espalha, espalha. Roda, roda, roda. Destruí, destruí a roda. Boa, boa, boa. É agora, pega, pega. Matei todo mundo. Jank tá em cima, Jank em cima. Vem, 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 vem. Jank nas costas. Matei o Jank, matei o Jank, matei o Jank. Foda-se. Pegamos, pegamos. Boa time, porra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Entrou uma rádio aqui, mata-se diabo. Morreu, morreu. Cara. Boa time, porra. Aê, mano. Linda é demais. Ainda vou levar essa Tracer de brinde ainda. Boa. Posso só falar? Mano, eu matei um na última. Entrei e vocês ganharam, mas eu não joguei nada. Que porra nenhuma. O resto tava dos lados ali, que boa. É, não deu, não deu. Mas tá bom. Vocês não ganharam porque eu entrei, não. Vocês entraram porque o Pedro saiu, mesmo. Eu não fiz merda nenhuma. Cara, deu a lógica, como diria o Ludiano. Deu a lógica. Deu a lógica, é. Deu a lógica. Tá bom, peraí. Vou defender aqui. Alguém vai de simetra aí? Cara, eu vou meter o Tom Joi nessa merda. Ah, eu não posso de simetra. Eu posso de simetra. Eu vou de saudadito no começo e... Era um round só. É, calma, calma. Tem muito tempo, é muito jogo pela frente. O Pedro tá aí? O Pedro tá aqui, ó. Sofrendo. Agora é esse que ele tá querendo fazer. Sim, filha da puta. Pô, o Pedro tá jogando uma cumba aí, ó. Esse arrombado. Botando negatividade. Tá torcendo contra, velho. Tomar cuidado. Não, depois dessa aqui, filha, a gente não perde mais não. Relaxe. Vamos lá. Tá, então vamos segurar, hein. Vou ter bastante trabalho pela frente. Olha o cara. Você viu o cara lá do outro time? Tá todo madzão. Time de youtuberzinho, minha rola. É, tá todo mad. Mas cara, eu acho que ele tá querendo um carinho. Eu acho que ele tá querendo pagar um boquete pra alguém então, né? Eita porra! Eita porra! O Didi já tá armado aí, ó. Tá bom! Já potei pra fora aqui, mano. Já potei pra fora. É bom botar um bagulho assimétrico aqui, na casinha aqui? Aqui, ó. Enfia nessa casinha da direita ali e coloca três lá e três aqui dentro. Caminhãozinho o cara destrói rápido. Tem que pôr um no lugar que o cara esteja distraído. É, que o cara passa correndo e só toma três hits na bunda, tipo. Olha que é na casinha do objetivo ali, daí os outros três. Quando os cara flanquear, deixa que só eu pra tipo, vai. Não perde aqui o ponto central aqui no meio. Não, eu vou ficar aqui, mano. Eu e acho que o Jonah também. O portão não perde o portão aqui não, velho. O portão é o principal. O problema é que eu tô tomando café, né? Ó, o macaco passou pela direita e mais um. Acho que foi três. Backdoor? É, então. É. Fica dois aqui. Fica dois no portão. Fica dois no portão. Não vai não, Sinks. Não vai não, Sinks. Tão aqui mesmo. É só uma tracer. Tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui. Já passaram. Fazer uma epidora aí, já passaram. Fica alguém no portão ali. Eu tô aqui. Levando a D.Va, levando a D.Va. Tô curando, tô curando. Boa, levamos o macacão. Boa, time. Boa, time. Que segurada. Agora eles vão vir um por um. Tô com 80% hein, cu. Matei a Pharah, matei a Pharah. Matei a Pharah, matei a Pharah. 80%. Ah, mano. Eu ia dar um na bunda da tracer agora. Ah, o Luci correu aqui, viadão. Sinks aí, Sinks do teu lado. A tracer. O Sinks passou batido pela tracer, mano. Ele tá brigando dessa tracer a 10 horas, exato. Só que acertei o Iona. Ó, o macacão aqui no meio. Ó, agora tá geral aqui no meio, hein. Acho que o macacão vazou. Tem, tem. O macacão errou o bula. Ele errou o bula. Ai, que burro. Ó, o Gage no objetivo. Na esquerda em cima. Bota lá atrás. Aqui, ó. Coloca. Só ver essa escada aí. Só ver essa escada aí atrás. Ai, ai, ai. Diva, diva, diva. Ó, o Tracer pela esquerda, hein. Ó, o Luci passou, o Luci passou. Botei o TP. Ó, o macacão. Luci já era, Luci já era. Dá um helper aqui, alguém na frente. Ah, eu vou morrer aqui na frente. Volta, volta, volta. Já era, já era. Não morreu não, morreu não, morreu. Opa. A Pharah foi pela... A Pharah tá muito morta. Morri. A Pharah tem 3, na direita aqui tem 3 comigo. Tracer, embaixo de você, Edith. Cuidado aí. É, velho, nem vim. Obrigado, mas eu não preciso matar ela. Eu tô aqui no ponto aqui, velho. É, obrigado. Boa, Didi. Boa. Ó, na esquerda ele tem 3, mano. Tem 3 ali. Boa, Didi. Boa, pra mim não morrer. Boa, pra mim não morrer. Boa, linda. Macacão eu tô? Ouvi de longe. Macacão vai matar. Ai, porra. Tem uma Diva em cima de mim aqui. Vai, Luci morreu, Luci morreu. Matei o Luci. Matei o Luci. Valeu, valeu. Eu tô espadando minha alma. Nossa, eu tenho um macaco. Tá quase morto, tá quase morto. Eu morri, eu morri, galera. Ó, pelo canto aí de vocês. Tô com ulti, tô com ulti. Mais alguém? Morri, já era. Eu vou chegar o Tano já aí. Ah, gente, tô com ulti também. Tô com ulti também. Ah, só tem a Phara lá agora. Phara já era, Phara já era. Boa time, caralho. Tem teleporte já, tem teleporte já? Tem, tem. Só tem mais um, só tem mais um. Só mais um, acabou, acabou. Filha da puta, Sinks, me roubou o telefone. Ah, só cante, mano. Prioridades. Filha da puta do cara. Vou te cantar essa puta. Ó, o Winston ali pela direita. Ele tá tentando dar a volta, ele levou a Phara. A Phara não, a Mercy. A Phara? A Mercy, a Mercy. A Phara. Dois em cima na direita. Ah, eu não peguei você na cagada assim, né? Ah, morri, velho. Se fodeu, mano. Matei a Phara, matei a Phara, matei a Phara, matei a Phara. Ih, esconde o Sinks, Sinks, Sinks. Vai matar, vai matar, vai matar. Nossa, fiquei com 9 de vida, velho. Caralho, Sinks, essa foi muito linda, velho. Você pulou, ó. Macacão tá maluco, macacão tá maluco. Quem tá me matando? Ah, morri, velho. Ah, mano, a Tracer matou. Não deu, hein? Nossa, derrubei todo mundo. Vamos, 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 vamos. Vai que dá, vai que dá tempo inolado. Ah, mano, deixa eu derrubar todo mundo, se tivesse mais alguém vivo lá comigo, eu tinha... Tô aqui, tô aqui, tô segurando, vou morrer, vou morrer. Não vai ter como, não. Ah, nem vai, nem vai, nem vai. Segurei o que deu. Não, não vai, volta, 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 volta. Ah, beleza, ganhamos, ganhamos. Já tira esse metro já o... Já tira esse metro, vai lá e troca esse metro. Eu vou trocar. Que isso? Vou botar o baixo, tá maluco. Bota baixo, bota baixo, baixo é bom. Ó, macacão, macacão. Eu acho que eu derrubei os seis, se não, se tivesse mais... Não, vamos bem, vamos bem. O Jordan é ainda melhor, mano. O Jordan é ainda melhor, mano. O Jordan é ainda melhor. Não sei. Torb, torb, torb. Torb, torb. Torb, torb. Ó, fara, fara, fara. Ganhinho em cima, ganhinho em cima, galera, na esquerda. Vamos ir pro game. Ganhinho que tá aqui na direita, ó. A diva aqui, ó. Filha da puta. Vamo aí, mano. Essa vai ser a mais difícil segurar da partida agora. Segurar essa aqui a gente ganhou. Ô, Didi. Tá ligado aí, beleza? Tá ligado aí, beleza? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Leveu o macacão, leveu o macacão. Vamo aí, gente. A gente tá ganhando aqui. Ganhinho em cima nas costas e Tracer dentro. Tracer já era. Ah, mano. Olha o Ganhinho de atrás, ô, Dave. Matei o Reaper, matei o Reaper. Cadê o Ganhinho? Ah, ele tá em cima. O Ganhinho de atrás. Acho que ele vai atrás do... Ele tá na tua direita, Dave. Ah, não sei se vai rolar o Bastion ou não. Que se... Matei ele, matei ele. Ele lutou e eu matei ele. Pô. Calma, calma. Macaco vindo lá. Macaco... Macaco passou pra direita. Ah, Mercy. Mercy e Diva pelo fundo com a Tracer também. Macaco ali. Eles tão morando. Nossa. Tô curando o... O DJ. Mata ela. Boa, boa. Boa, boa. Boa, time. Matei. Ela tá aqui, ó. Vou matar ela. Ó a Phara atrás aí, Didi. A nossa escala morreu. A Phara tá aqui, velho. Ó. Foca na... Foca na Mercy. Macaco. Macaco atrás, galera. Macaco não matou. Macaco não matou. O Macaco atrás. Mercy já era. Morreu, morreu. Boa, 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 boa. Pelo preço certo. Matei a justiça. Boa, mano. Matar a justiça. Sentiu o filme do Batman agora. Matei o Macaco. Pende, linda. Foi, bora. Segurou, vamo lá. Bora. Nossa, é nossa. A Tracer. É, eles tão vindo um por um. Tá bom, mano. Tá bom. Vamo lá. Ah, morri, gente. Tracer e Diva junto pela esquerdinha ali. Eu tô... Eu tô com baixo contado também. Diva tá com o ulti. Diva tá com o ulti. Olha a Pharah em cima. Eu tô atirando ela. Boa, Dave. A Pharah tá com o ulti também. Cuidado. Ela tá com o ulti. Macaco, macaco. A Diva tá com o ulti. Fica ligeiro. Perde algum lugar pra esconder. Nossa. Ela caiu aqui em cima. Ah, caramba. Ela mirou no Dave. Ela mirou em você, mano. Ai, droga de Tracer. Escapou com nada de lá. Ah, não é possível, mano. Morreu. Tá ali, vai matar a Diva. Tá indo, tá indo. Tá aqui, tá aqui. Boa, patrofi. Boa time, caralho. Ó, na esquerda em cima o Genshin. Esquerda na frente aqui, ó. Passou. Tá do lado aqui. Eu vou meter aqui no canto agora, hein. Olha, ele vai cair. Ele se matou? Quase, quase. Quase, velho. Vamos lá. Ele passou pra esquerda lá. Ele voltou. Ele tá ali em cima. Tô curando, tô curando. Deu não, deu não. A Pharah na esquerda, a Pharah na esquerda. Já era três. Três na esquerda, três na esquerda. Passaram, eles passaram já, eles passaram já. Passaram pra... O Mercy já era, eles passaram. A Pharah já tá atrás da gente. A Pharah já tá atrás da gente e o Genshin também. Corre a linha, corre a linha. A Genshin vai passar na... Na direita ali, mano. Ah, Joutinho. Matei a Pharah. Ó o Genshin, ó o Genshinhin de atrás. Ó o Genshinhin. Boa time, boa time. Bela segurada. O Genshinhin tá esperando pra ultrar. O Macacão na esquerda aí, Dave. Já vi, já vi. Boa. O Genshinhin tá querendo me pegar. Nossa, que linda tira. Me matou. O Macacu tá maluco. O Macacu tá maluco, o Macacu tá maluco. Morreu, morreu, morreu. Ih, agora eu termino de ultrar aí. Matei, matei. Boa time, caralho. Tá fudindo de vida, obrigado. Tracer na esquerda junto com a Merck. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Merck tá ali. A Merck tá ali, pega ela. Ela tá sozinha. Ela vai ultar. Peguei ela, peguei ela. Ah, sai daqui, Fracer, penteira. Vou, 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 vou. Posicionei. Vou ficar matando um martelado no Arca, Arca Tracer. Vai ser só uma na cara. Ó, chegaram. Chegaram no meio. Dois no meio. Vi deu, Ana. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Macei o Macaco. Fara, fara. Alguém foca na fara ali. Vamo morrer. Vamo morrer. A Diva, a Diva, a Diva vai matar. A Diva vai matar. Matou. Eu morri, eu morri, galera. A Diva tá aí atrás. A Diva tá atrás. Eu tô vendo que os caras estão perdendo um tempo enorme pra me matar. Um ponto, galera. A Diva me matou, a Diva me matou. Tá atrás de todo mundo aí, mano. Matei a Diva aqui, matei. Ela ultou, ela ultou. Nem vi, só vi que tinha uma hit, tinha uma atitude no meio e eu lutei também. Matei dois. Boa. Não vi a Diva, velho. Puta que pariu. Fara já foi. Tracer já foi? Boa, cuzão. Caralho, hein? Que útil, né? Que útil, né? Que útil, né? Eles trocaram pra um Reaper. É, vou botar no Reaper, é. Ah, GG, GG. A gente tá muito counter de Reaper aqui. Calma, rapaz. Calma. Quando a gente ganhar, eu vou gritar a chupa Pedro. Olha o Reaper aí, o Reaper vai vir pelas costas. Ei, tô vindo de novo. O Reaper vai lutar, provavelmente vai lutar. Hoje o Fone resolveu dar zip, então. Mas valeu pra ti, porque... Você tava escutando, então? Não, não tava escutando. Não, não tava escutando, não. Mas agora tá de boa. Atrás, DVA em cima, DVA em cima. DVA em cima, DVA em cima. Ah, Recreo, Recreo. Chegou. Atrás, atrás. Cuidado com o ponto, galera. Cuidado com o ponto. Vou focar na Mercy aqui. O Genji me matou, gente. Matei a D.Va. Matei a D.Va. Cadê a Morte? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô te curando. Aqui com a D.Va. A D.Va tô quase morta. Pegue ela, pega ela, pega ela. Não, o Reaper matou. Me matei. Nossa. Eu morri, velho. Ah! Quase morto. Ah, tô quase morto também. Ah, o Reaper aqui vem pra trás, gente. Vem pra trás. Ah, é a Fara eu tô. Hum, fudeu. O Reaper também eu tô. Puté agora, mano. Segurar agora, gente. Tem ulti, Ana. Tem ulti, Ana. Não. Eu tenho que pegar ulti. Utei. Boa, 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 boa. Nossa, linda, velho. Puté agora, mano. Por que eu não revivi, velho? Eu tô aqui morto. Ah, demais. Tomei no cu. Aí, matei o Reaper atrás, moleque. Debaixo, andando. Vou tomar no cu. Vem, vem embaixo. Vem que eu te curo. Pode vender. Vai, vai. Caralho, velho. Tá foda, mano. Morri, 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 morri. Tô morrendo de novo. Procurando o Reaper. Vai, Reaper. Dá dano, dá dano. Prorrogação, porra. Quem tiver ulti usa agora. O ADJ. Boa, Dave. Caralho, cuzão. Boa. Matei a Fara, matei a Fara. O GG, porra. Chupa, Pedro, caralho. Chupa, Pedro. Porra. Chupa o pé do Pedro. Não. Ih, ó. Que doce de baixo, hein. Fala pra ele aqui. Você não viu o Pedro jogando de baixo ainda. Aí, ó. Acertou um tiro, hein. Eu tava com 95% da ulti. Eu entrei lá no meio e comecei a dar pistolada. Vou o Ioninha. Essa última rissada do Ioninha aí, meu Deus. Sou muito egoísta, né? Eu votei em mili. Dá pra ver, dá pra ver. O GG não dá, não. Boa time. Que vitória, queridos. Tchau. Tchau.